Qual foi... Teve alguma situação no pornô que te deixou desconfortável, assim? Alguma coisa que você teve que fazer que você fala Gente, não deveria ter topado, entrei no lugar errado Várias, várias Teve... A primeira vez que eu fiquei muito desconfortável Faz muitos anos isso Foi logo... Foi numa das últimas vezes que o pessoal foi fazer esse negócio que eu falei de ir pra fora De ir pra abusos A gente foi pra abusos, eu e um monte de atores e atrizes E aí o diretor chegou pra mim e falou assim Não, Fê, fica tranquila A gente vai gravar, mas é uma cena super tranquila, não sei o que Tá, beleza E aí o que o diretor falou pro ator? Arregaça ela E eu não sabia E aí nesse de boa e arregaça Ele começou a fazer coisas comigo Eu sempre fui muito de boa Mas sabe quando você sente a maldade na pessoa? Ele... A gente fez uma posição E ele começou a me arrastar de quatro, assim, me puxando pelos cabelos Tudo bem, eu não tenho problema com esse tipo de posição, né? Porque tá ok Mas eu senti uma maldade naquele ato Tanto que eu já fiz essa posição depois E ficou tudo bem Mas aquele ato em si Ficou como se fosse um cachorro, sabe? Não é pelo cachorro Não é por isso Eu quero achar claro É porque o jeito que foi levado a cena Me fez me sentir muito mal Eu saí chorando depois Você não pediu pra parar? Ah, Rafinha, eu não tinha boca na época, sabe? Na época eu não tinha voz pra falar Hoje em dia eu falo Não, pera um pouquinho, tá me incomodando 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 Não, pera um pouquinho, tá me incomodando